Orientações para elaborar o produto 1 Você vai ver agora como elaborar o seu primeiro produto. Para facilitar, esteja com o anexo 3 do edital em mãos. Seu primeiro produto deve conter Identificação, Introdução, Justificativa, Objetivos, Metodologia, Cronograma e Resultados Esperados. Lembre-se, o produto deve ser enviado em papel timbrado da sua instituição e assinado pelo responsável legal e pelo coordenador do projeto. No campo Identificação, você vai informar o número e o nome completo do projeto. A introdução é um resumo do seu projeto. Nela você deve apresentar uma descrição geral do seu plano de trabalho. Como surgiu a ideia do projeto? Qual a finalidade do seu projeto? Em que contexto e para quem as ações vão ser realizadas? Seja criativo. Essas questões são somente para orientá-lo na elaboração da sua introdução. Não se limite a elas. No campo Justificativa, devem ser apresentados argumentos que expliquem o porquê da realização do projeto. Quais os problemas observados na sua região que você pretende abordar? Neste espaço, você pode inserir dados estatísticos e epidemiológicos locais que confirmem a situação de vulnerabilidade do seu público e que justifiquem as ações propostas no seu projeto. Você pode utilizar gráficos e citar estudos que auxiliem a sua Justificativa. Os objetivos a serem atingidos com o trabalho devem ser relatados de forma clara e coerente com a Justificativa. Para facilitar a elaboração dos seus objetivos, eles podem ser divididos em geral e específicos. Veja, o objetivo geral é o que você pretende alcançar ao final do projeto e que vai ser atingido pelo somatório das ações desenvolvidas. Normalmente, ele visa a mudança de uma situação. Ele se desdobra em objetivos específicos, que são aqueles que contribuirão para que o seu objetivo geral seja atingido. Por exemplo, nosso time de futebol quer fazer um plano de trabalho. O objetivo geral é vencer o campeonato. Para isso, ele possui vários objetivos específicos, como por exemplo, montar uma equipe de craques, vencer cada partida, enfim, cada etapa que vai conduzi-lo ao merecido troféu. A metodologia descreve o como fazer, é o passo a passo da execução do seu projeto. Quais estratégias vão ser utilizadas e como as atividades vão ser desenvolvidas? Quais recursos vão ser empregados? Seguindo o mesmo exemplo do nosso time de futebol, a metodologia é a descrição de como as suas atividades vão ser desenvolvidas. O plano de treinamentos, a escolha dos uniformes e a definição dos locais dos jogos, de forma a mostrar um retrato o mais fiel possível do que vai ser feito. No nosso caso, como vão ser realizadas as ações de atendimento, descreva como vai ser o acolhimento, o registro e o contato com as pessoas atendidas. E os casos de violação de direitos humanos? Descreva como vai ser o encaminhamento e o acompanhamento desses casos, visando a solução das demandas, inclusive junto às instituições parceiras. E as capacitações de agentes multiplicadores em direitos humanos? Informe a área de abrangência, número de participantes e a que população pertencem, forma de divulgação e atuação para atingir o público-alvo. Informe como vai se dar o curso, a duração e a carga horária. Você vai fazer seminários, oficinas ou palestras? Como vai ser isso? Você vai fazer alguma pesquisa? Como? E lembre-se, é muito importante que a metodologia seja adequada ao público que vai ser alcançado. Agora então, podemos falar do cronograma. Todas as atividades devem ser listadas em um cronograma. E é bem fácil. Você vai relacioná-las e definir o prazo de início e fim de cada uma delas. Você já fez um cronograma prévio ao concorrer ao edital. Baseie-se nele e aproveite o momento para revisá-lo e detalhá-lo melhor. Lembre-se de que o prazo de vigência do projeto é até o dia 30 de junho de 2012. O campo Resultados Esperados deve traduzir os seus objetivos em números. Eles estão alinhados com os objetivos do projeto e podem ser medidos. Os resultados são apresentados por meio de indicadores. Vejamos alguns exemplos. Número de pessoas atendidas e encaminhadas aos órgãos responsáveis. Número de mediações de conflito Número de ações judiciais, se houver Número de intercorrências policiais, se houver Número de registros feitos no banco de dados do departamento de DST, AIDS e hepatites virais Número de capacitações Número de multiplicadores capacitados Número de multiplicadores em atuação E outros indicadores pertinentes. Lembre-se de que o primeiro produto deve ser enviado em até 10 dias após a assinatura do contrato. Caso esse produto seja aprovado, você vai receber 40% dos recursos totais do seu projeto. Se você tiver alguma dúvida ou precisar esclarecer alguma informação, entre em contato com o departamento pelo e-mail chamada022011 arroba aids.gov.br E aí